Olha só o arranjo que o César Camargo fez nessa música aqui. Meu nome é Rogério Plaza e nesse vídeo a gente vai analisar a harmonia, as técnicas que ele usou aqui e aprender a tocar esse trecho do arranjo da música triste que o César Camargo Mariano fez pro álbum Nós com a grande Nelly Andrade. E nessa aula a gente vai aprender a tocar esse trecho aqui, a gente vai ver a harmonia, a técnica que ele usou, que é a harmonia em bloco e como a gente pode fazer esse acompanhamento todo sungado do piano brasileiro. Aliás, se você não conhece esse álbum Nós, ouçam, esse álbum é aula, tá? Sem mais enrolação, bora pra aula. Pessoal, vamos dar uma analisada nesse trechinho aqui da música triste no arranjo do César Camargo Mariano com a Nelly Andrade. A harmonia tá aqui. Fá. E aí ele para no sol menor. Então a harmonia é a mesma do começo do triste, né? O triste é viver na solidão. E aí ele faz esse riff todo que a gente vai ver. Então só conferir na harmonia, né? Acorde é fá, dois compassos no fá. Eu já tô fazendo aqui o acorde de apoio, como a gente aprende no módulo 4. Depois a gente tem um ré bemol com sétima maior. Eu também já faço acorde de apoio aqui, coloco a nona. Depois a gente volta pro fá maior com sétima maior. A gente tem uma passagem aqui, pra chegar nesse lá menor, a gente tem uma passagem por um si bemol menor. Acorde de apoio também, ó. Lá bemol, dó, ré bemol e fá. Pra chegar nesse lá menor. E aí tom abaixo. E depois o ré com sétima, nona menor. E aqui eu coloquei a décima terceira menor. Também pensando no acorde de apoio, tá? Pra chegar no sol menor. E aí ele faz isso com ritmo, né? São dois timbres que ele usa aqui, na verdade. Então a base de piano, uma base rítmica. E depois um sintetizador fazendo um riff que a gente vai ver já. Então essa base aqui, no módulo 6 a gente fala sobre padrões rítmicos do samba, tal. que o César Camargo usa muito também, desse movimento de pulso. E aqui nessa versão, nesse ponto, ele usa bastante disso. Então... Um, dois, três. E aí chega no sol menor, né? E aí tem esse detalhe que ele faz com o outro instrumento. Que é uma outra melodia sobre essa base aqui, velho. A lá. Ele cai nesse final aqui, nesse sol menor, né? Então vamos ver isso aqui bem devagar. Isso lembra muito as coisas do João Donato. Inclusive tem uma música do João Donato que lembra muito essa rítmica que o César usou aqui. Tudo que a gente tá vendo nesse vídeo sobre a harmonia, esses acordes com nona, com sétima maior, décima primeira e tudo mais. A forma de tocar esses acompanhamentos, a mão esquerda. Tudo isso eu ensino no Tocando Bossa Nova. O melhor e mais completo método de piano focado em Bossa Nova da internet. O método incrível é onde você tem suporte direto comigo. E ó, tá com descontácio incrível. Então clica no link na descrição e vem comigo. E agora a gente vai ver como que ele harmonizou essa melodia com uma ferramenta muito legal. Usada por grandes músicos do jazz e também das big bands, chamada Harmonia em Bloco. Agora vamos ver a estrutura que ele fez com o outro timbre, né? Que é esse sintetizador. Que é uma técnica que a gente chama de Harmonia em Bloco. Que é uma forma de tocar as melodias harmonizando com as notas do acorde, né? Então é uma técnica que tem alguns conceitos que não dá tempo da gente falar aqui. Mas eu vou passar ponto a ponto como que ele tocou aqui, tá? Então bem devagar ele começa aqui, ó. Então sobre o Fá ele começou aqui, né? É um Fá maior com sétima maior. Uma estrutura de apoio, né? Onde eu troquei a tônica pela nona. E aí... Aqui eu fiz isso aqui. Já fui pro Ré bemol. Então Ré bemol com sétima maior. Onde eu troquei também a tônica pela nona, né? E aqui ele vai fazer uma melodia com as notas desse acorde sobre o Ré bemol. Olha que legal. Então sobre o Ré bemol, né? E ele harmonizou isso com as notas do acorde, né? Aqui ele vai fazer de novo uma melodia blocada sobre esse acorde Fá, né? Que é... Que chega no Lá menor. Então sobre o Fá, isso aqui, vai ficar sobre os acordes também. E aqui ele vai fazer sobre o Lá menor essa nota. Quando ele for pro próximo acorde, Ré com sétima. Então bem devagar. Um e dois. Mais ou menos isso, né? Eu tenho a sensação que ele faz esses blocos oitavando a melodia com a mão esquerda, né? Então você... Pra chegar no Ré menor. Mais ou menos isso, só pra dar essa dica pra vocês. Ouçam essa gravação, tentem tocar junto isso aqui. É bem legal e tem muita coisa pra gente aprender só nesse trecho aqui, tá bom? Se você tá aprendendo alguma coisa nesse vídeo E só se você tá aprendendo alguma coisa nesse vídeo Deixe seu like, se inscreve no canal, compartilhe o vídeo com seus amigos E fica mais uma vez meu convite pra você que quer ir fundo nisso aqui Quer mergulhar. Tudo isso e muito mais aplicado na prática Em músicas de verdade, como a gente faz na vida real Fica meu convite pra você conhecer o Tocando Bossa Nova, tá? O link tá na descrição O suporte direto comigo Tá com uma condição imperdível Então garante sua vaga agora mesmo E eu te espero do lado de cá Tocando Bossa Nova